Você sabe quantos miligramas de potássio você deveria consumir todo dia? Segundo as RDAs que a gente tem por aí, que são as recomendações diárias de ingestão de nutrientes, potássio, potássio é um dos minerais que você precisa em quantidade maior no seu corpo. Você precisa ingerir cerca de 4.700 a 6.000 miligramas de potássio por dia. Essa é a recomendação diária ideal. Agora, para conseguir um amontoado de potássio desse todo dia, alguns especialistas dizem que você tem que comer de 8 a 12 xícaras de vegetais e legumes por dia. Coisa que é meio impossível de as pessoas fazerem isso todo dia. Algumas conseguem, mas a maioria não. Outra coisa, o potássio é um eletrólito. O que é um eletrólito? Eletrólito é um mineral que promove o fluxo de energia no nosso corpo. Eletricidade, tá? Nós funcionamos por eletricidade e também por meio químico. Químico e elétrico. O potássio, assim como outros eletrólitos, como o magnésio, o cálcio, o sódio, todos esses minerais são eletrólitos. Eles promovem o fluxo constante de eletricidade que o nosso corpo precisa para fazer o seu trabalho habitual, para nos manter funcionando corretamente. Uma outra coisa muito importante é que as nossas células têm algumas proteínas de membrana que se chamam bomba de sódio e potássio. O próprio nome já te indica que você precisa de potássio. Essas pequenas bombas na superfície da sua célula são, digamos que, tão importantes porque a troca de minerais do que está dentro da célula e do que está fora da célula depende dessa bomba. Então, se você ingere pouco potássio, você vai ter problema. E o potássio, ele é necessário para os nervos, ele é necessário para a sua mente, ele é necessário para a condição de energia e de eletricidade, para os seus músculos, os vasos sanguíneos, eles dependem demais de potássio. Sem falar em uma outra bomba muito importante que está lá no seu estômago, nas células do nosso estômago, para promover a produção de ácido clorídrico. Daí, dá para você ver a importância do potássio. E não adianta fazer o exame de potássio. Muito geralmente alguém tem potássio fora do quadro de normalidade do exame. Mas o exame, na verdade, ele não reflete o que está na célula e fora da célula. Ele reflete o que está no sangue, que não é uma boa medida para se fazer. Não é um parâmetro 100% confiável. O que eu quero dizer com isso é que nós devemos observar mais a nossa ingestão de potássio. Até porque os alimentos que a gente está comendo, que a gente está usando no dia a dia, a maioria deles você não consegue atingir os 5 mil miligramas de potássio por dia. Então é muito importante você observar essa coisa da alimentação no que diz respeito a legumes e vegetais, principalmente que tem uma quantidade maior de potássio. Ou procurar alimentos que são mais ricos em potássio. Você tem também a possibilidade de suplementar o potássio, que pode te ajudar também. Uma pessoa que soa muito, uma pessoa que vai muito ao banheiro fazer xixi, essas pessoas elas consomem, elas degradam, jogam fora muitos eletrólitos. Essas pessoas, por exemplo, que tomam diuréticos e algo relacionado ao que eu estou falando, desses medicamentos, precisam repor de uma forma mais eficaz ainda esses eletrólitos. Eu estou falando de potássio, mas também você perde muitos outros eletrólitos na jogada que eu acabei de falar para vocês. Então o potássio é um dos eletrólitos mais importantes do seu corpo, por isso a quantidade que você deve ingerir é de todos eles a maior que nós temos na nossa fisiologia. Essas dicas importantes, esse conhecimento importante para você entender sobre a sua saúde, sobre o funcionamento do seu corpo, você aprende fazendo um curso de naturopatia da Faculdade Indústria da Saúde Brasil. O curso da Faculdade Indústria da Saúde Brasil não é somente um curso para você adquirir conhecimento, é um curso profissionalizante. A naturopatia é uma profissão, você pode trabalhar sendo um profissional da área da naturopatia. Conhecimentos de fisiologia, de patologia, você vai aprender também dentro desse curso, mas você vai aprender mais de 20 disciplinas, e dentre essas 20 disciplinas, muitas delas, a maioria delas são terapias alternativas, terapias complementares, como por exemplo, dietoterapia, fitoterapia, terapia ortomolecular, auriculoterapia, ou seja, são meios de tratamento de promover a saúde e também de reverter alguns processos de doença. Curso de naturopatia é um curso profissionalizante, você vai colocar no seu currículo acadêmico mais uma profissão, e você vai aprender como promover a saúde e como trabalhar promovendo saúde usando métodos naturais. Por isso, naturopatia, a gente vai usar aquilo que é natural para promover a saúde e também para reverter problemas de doença, porque muitas doenças, a maioria das doenças, principalmente as doenças crônicas, são pelo mal funcionamento do seu corpo. A fisiologia do seu corpo está enguiçada, está quebrada, você tem que promover uma otimização dessa fisiologia. E isso você vai aprender a usar os alimentos, as plantas medicinais, usar os nutrientes para promover saúde. Se você sempre sonhou em trabalhar na área da saúde natural, essa é a sua oportunidade. Esse curso tem uma duração de dois anos, no final de dois anos você recebe o seu certificado emitido por uma faculdade de nível superior, colocando mais uma profissão no seu currículo. Podendo, quem sabe, ter a sua clínica, atender os seus clientes pacientes, trabalhar em instituições que estão ligadas à área da saúde natural, são várias as possibilidades. As aulas são online, você não precisa sair da sua casa, o preço é acessível, o preço do curso é acessível. E o mais interessante, as aulas são ao vivo. Você vai poder interagir em tempo real com os professores e com os seus colegas no ambiente virtual da Faculdade de Indústria da Saúde Brasil. Então essa é a sua oportunidade de se tornar um terapeuta naturopata, um profissional da área da saúde natural. É uma área que está crescendo muito no Brasil. As pessoas estão procurando terapias alternativas, principalmente usando meios naturais, para promover a saúde e para resolver alguns problemas de doenças relacionados a essas pessoas. Não deixe para amanhã, comece já o seu curso, ligue no telefone que está aqui embaixo do seu vídeo, que também é o WhatsApp, você pode passar uma mensagem no WhatsApp. Fale com o PHD, o doutor naturopata João Dapper e comece o quanto antes. Olha só, nós estamos no final do ano e é muito interessante você começar o ano novo aí de pé direito, já colocando aí mais um objetivo interessantíssimo para você nos próximos dois anos, para você se tornar um profissional da área da saúde natural.